E agora vamos lá para a redação, Samara Fagundes traz pra gente os destaques do portal A8SE.com Bom dia Samara, uma ótima quinta-feira pra você, um ótimo dia de trabalho Quais são as notícias, destaques no portal A8SE, bom dia Bom dia Tamires, bom dia pra você que assiste ao Sergipe no ar Quinta-feira, véspera de sexta, final de semana não tá chegando Vamos lá com informações sim Olha, atenção, pra você que doou sangue lá no Hemose Eles estão orientando para a pós-doação É preciso beber bastante líquido, não fazer muita atividade de muita aventura Todas essas orientações estão lá no A8SE.com E o doador, este voluntário que faz tanto bem Deve ficar atento a essas orientações do pós-doação Agora a gente fala de outra informação, ou informação policial Que tem lá muitas informações policiais no A8SE.com A apreensão de 320 quilos de maconha Essa apreensão foi feita lá no povoado Tabocas, no município de Nossa Senhora do Socorro E aí, isso aconteceu ontem, foi muita droga, uma grande quantidade de droga E o dono, né, está sendo investigado Mas o caseiro, que também é suspeito, fugiu do local As investigações, então, estão acontecendo E todas as informações sobre isso, também no A8SE.com E agora eu termino, finalizo aqui minha participação Falando de superação, superar limites Atleta, ex-atleta, Laís Souza Vai estar aqui em Aracaju hoje, Tamires Sabia? Pois aí, a gente finaliza aí falando de superação Ela que vai, né, palestrar Pro curso de fisioterapia Um dia que ela vai estar No campus da Estácio Começa aí às 8 horas da manhã Daqui a pouquinho Então, se você quer um exemplo de superação Pra começar essa semana A gente que tem tantas dificuldades, não é, Tamires? Mas nós temos os braços, as pernas, todos os movimentos Não é isso mesmo? Tese, é importante, né? A gente conhecer histórias de superação Pra nos inspirar Porque, na verdade, todo fracasso é apenas o degrau Pra uma nova lição que a gente aprende E também pra nos fortalecer A trajetória de sucesso, ela é eterna Nessa nossa passagem pela Terra Obrigada, Samara, bom dia